Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Renan Veloso. Eu já fiz alguns vídeos explicando algumas coisas sobre manutenção em scooter. E hoje eu estou apresentando para vocês, aqui é uma apresentação bem, digamos que, não muito técnica, um negócio bem amador, porque eu não sou nem engenheiro mecânico e também não sou mecânico, não trabalho na área. Eu vendo as peças da Malossi no Brasil, a gente representa essa marca aqui no Brasil, ela tem 88 anos, é uma marca bem tradicional. E eu vou estar mostrando um funcionamento básico, aproveitando uma situação aqui que eu estou trocando as molinhas. Eu já desmontei essa embreagem aqui, essa aqui é de uma N-Max e essa aqui é de uma Suzuki Bugman. Então aqui eu tenho duas embreagens desmontadas já, elas já estão totalmente soltas e eu vou mostrar mais ou menos como funciona. Bom, essa da Bugman, ela está bem velha, né? Essa Bugman foi trocada a embreagem dela por uma embreagem nossa, da Malossi, de competição. Então essa embreagem aqui, ela vai para o descarte. Essa aqui é uma embreagem original, que vem na N-Max e o que vai ser feito aqui? Apenas o upgrade das molinhas, das molinhas originais. Então não vai ser feito nada mais da troca na embreagem, né? A gente tem, foi feito um upgrade na parte da transmissão, né? Que seria o multivar, o variador, os roletes, a correia e aqui nesse caso somente as molinhas. Tá, como que funciona isso aqui? Essa embreagem, ela fica na parte traseira do CVT. Então você imagina que aqui tem um variador e aqui tem, na parte traseira tem a embreagem. Vamos fingir que isso aqui é um variador. Aqui tem a correia. Quando esse variador, ele fica ligado diretamente no motor, no eixo do vidro abequinho. Então quando esse variador gira a uma certa velocidade, ele dá uma tração maior na correia. O que faz girar essa embreagem. O que que acontece? Essa embreagem, ela é revestida por uma campana. Então vamos imaginar que tem uma campana aqui, ó. Essa campana, ela é engatada diretamente na roda da scooter, tá? Através de um eixo central aqui. E essa campana, ela não gira. Ela só gira quando a embreagem abre. E quando que a embreagem abre? Quando a gente acelera mais ela. Por isso que a scooter, ela fica ligada e ela não sai. Você tem que acelerar pra ela abrir. Como que funciona isso? Aqui existem essas molas, né? A gente chama de mola de embreagem mesmo. Porque existem dois tipos de molas. Existe a mola de contraste, que é essa aqui que futuramente eu vou fazer o vídeo explicando. E as molinhas de embreagem que são esses trios aqui, né? Essa aqui é a que tava nela, tá? Na N-Max. E essa aqui é a que vai ser colocada nela, que é da Malossa. Tá? Então o que que acontece? Aqui o CVT girou. O CVT já tá girando. Chegou na rotação X. Aqui ela já tá girando. Chegou na rotação X. Ela começa a fazer isso, ó. Abrir as sapatas. Tá vendo? E aí é quando ela gruda lá na campana da embreagem e dá a tração na roda pra moto começar a andar. Beleza? Então é isso aí. O que que acontece? Por que que a gente troca essas molinhas? Eu vou exemplificar aqui a dureza da mola original da N-Max. Ela é bem macia, digamos assim. Ela é bem mole, ó. Vou apertar aqui, ó. Ó. Tá? Ela abre bastante. E ela abre com certa facilidade. Essas aqui, que são as da Malossa, elas... Ó, eu tô exercendo bem mais força pra ela abrir bem menos do que tava abrindo. Pra que isso? Aí você fala, Renan, pra que que serve essa molinha? Bom, aqui, vamos exemplificar que a N-Max, ela de fábrica, ela sai com 2.000 giros. Ela fica em lenta, em 1.200 giros, um exemplo. E ela sai, ela começa a sair com 2.000 giros. Beleza? Essa nossa aqui, a gente tem uma tabela. Então, dependendo da moto e da cor da mola, geralmente a gente vende essa vermelha, que ela é mais forte, a moto sai com 5.500 giros. Ou seja, você demora um pouquinho mais, porque você acelerou, você demora um pouquinho mais pra sair, por aí você sai bem mais forte. Tá? Isso é pra quem tem um espírito um pouquinho mais, digamos que... O pessoal que gosta do negócio um pouquinho mais esportivo. Tá? Eu vou te mostrar como que monta isso aqui agora. Mecânico. Todos eles, geralmente, tem o alicate. Esse aqui é o alicate que a gente usa pra esticar a mola. Tá? Então, ó. Eu já tirei essas molinhas. Essas borrachinhas. Tá? Essas borrachinhas são os limitadores. É onde fala aqui, ó. Aqui é o limite. Ela aberta e vai ser o limite da campana. Tá? Então, não adianta você querer abrir mais, porque ela sempre vai abrir o mesmo tanto. O que vai diferenciar é a rotação que ela vai começar a sair. Tá? E essas borrachas tem que tomar um cuidado especial pra não perdê-las. Tá bom? Tem moto que, por exemplo, essa aqui, ó. Ela sai com mais facilidade. Essa aqui é da Burdman. Ó. É um negócio mais antigo, então ela sai mais fácil. Porque senão fica fazendo barulho depois. E fica bem desagradável pro cliente. Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar como que faz a montagem aqui. Tá? Então, aqui ela tá totalmente desmontada. A gente vai fixar um lado da mola, um lado da mola em um lado da sapata. Essa mola aqui, ela é bem mais difícil de montar do que a original, porque ela é bem mais dura. Tá? E agora a gente vai esticar essa mola até ela chegar ali, ó. Naquele furinho, beleza? Ó. Chegou lá. Eu vou dar uma pancadinha aqui bem de levinho, beleza, ó. E já tá encaixado. Tá aí aqui, essa aqui é a última molinha. A última molinha. Já encaixou o primeiro lado. Agora eu pego aqui, de novo, o mesmo processo. Puxo. Esticou. Enganchou aqui, ó. Eu só dou uma batidinha, ó. E tá feito. Pessoal, a embreagem, ela tá montada, tá? Isso aqui você não vai conseguir mais abrir com a mão. Pra você ter uma noção de como que é a força centrífuga lá dentro. Então o negócio lá é sinistro. Quando ela começa a rodar mais forte, ela começa a expandir. E aí é quando ela engata aqui na campana e dá a tração lá na roda. Então quem quer sair com rotação mais alta, é essa mola que você tem que trocar, meu amigo. Depois disso aqui a gente vai colocar a tampa. Aqui, ó. Essa tampa metálica. Ela precisa das pancadinhas também de leve. Pra montar, ó. Um lado, beleza. Outro lado aqui. Certinho. Martela eu não uso mais. E agora, com muita cautela, a gente coloca as presilhas. Pra não perdê-las, né? Essas presilhas que prendem essa... Ela parece ser bem frágil, mas... É ela que segura a bronca aqui dessa tampa. Pra essa tampa aqui não voar. Beleza? Então, ó. Você vai colocar um lado. Esse aqui é... Aí, ó. Acabei achando uma técnica mais simples. Que tal o meu alcance aqui, ó. Colocar o... Esticar com o próprio alicate da mola ali. Tá aí, ó. Galera, é o seguinte. Eu vou... Eu vou explicar mais ou menos aqui o diagnóstico que o pessoal costuma... É... Se queixar pra mim. Que... É... Pergunta se trocando a embreagem resolve. O pessoal acaba ligando pra gente pra comprar uma peça. E tira alguma dúvida aí. E eu notei que essa dúvida é bem frequente. O que que acontece? Quando você está com a sua moto parada. Independente dela estar fria ou não. E a moto começa a vibrar demais. Ela começa a fazer isso. Você tem... Existem algumas causas, né. Que geralmente estão ligadas à transmissão. Como eu disse, eu não sou mecânico. Eu não sou engenheiro mecânico também. E... Eu falo isso por experiência. Então... É... Podem ser diversos outros problemas. Mas às vezes... Esse toque acaba ajudando alguém que está assistindo o vídeo. Essa sapata aqui, ó. Se você notar bem a diferença de uma... O desgaste dela. Está vendo? Essa sapata aqui, ela está totalmente acabada. Tá? Essa aqui, ó. Olha a diferença. Tá? Então assim, ó. O tamanho é o mesmo. Essa embreagem serve na outra moto. O tamanho é o mesmo. Porém, existe um desgaste muito grande na sapata. Tá? E o que que acontece? Quando você tem um desgaste muito grande na sapata. Primeiro que aqui tem ferro. Você não pode jamais deixar pegar no ferro. Que vai acabar com a sua campanha. Vai ficar um barulho horrível. E... Você perde a aderência. Aqui ele tem que ter uma... Ele tem que aderir a campana. Tá? Então assim... Se a sua sapata está... Se sua moto está vibrando muito. Verifica o desgaste da sapata. Manda dar uma lixada aqui. Se ela não tiver... Por exemplo, isso aqui, ó. Não está... É... Totalmente acabada. Ela está... Dura bastante ainda. Então faz o seguinte. Está lisa aqui, ó. Para dar uma melhorada. Você manda dar uma lixada aqui, ó. Na hora que desmontar. Tá? Isso aqui já vai dar uma... Vai dar uma amenizada na situação. Tá? Não que seja o problema. Você tem vários problemas aí. Que podem... Por exemplo, a moto está vibrando. Pode estar com falta de óleo na caixa de redução final. Ela pode estar com o rolete estourado. Podem ser várias coisas, né. Mas, geralmente, está ligado ao desgaste das sapatas, da engreagem. E nem todo mecânico vai te falar isso. Geralmente, eles não sabem, né. O scooter no Brasil ainda é um negócio, digamos que novo. E falta um pouco de experiência, às vezes, do profissional. Nem culpo eles também. Porque ainda não tem tanta scooter rodando em algumas cidades, né. Aqui em São Paulo tem muito. No Rio tem muito. Mas, em alguns locais aí tem poucas. Então, não dá para o cara aprender tudo com um pouquinho que ele pegou ali, né. Então, eu estou dando um estoque aí para vocês. Essa aqui é a mola que eu falei de contraste. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre essa outra mola. Essa mola que ela foi tirada dessa Burgum. Ela não é da Malossa. Ela só está na caixinha. A mola da Malossa da Burgum é branca. Eu tenho para a N-Max. Eu tenho para a PCX. E para qualquer outra moto aí, praticamente. E esses aqui são os roletes. Os famosos roletes. Que eu também vou estar falando depois. Explicando com um CVT. Com um kit multivar, né. Que é um kit variador. A polia móvel aberta. Para a gente exemplificar como que ele funciona. Na prática. Na moto mesmo. Esse aqui é um rolete de uma Burgum. Ambos são da Burgum. Você vê que existe uma diferença de tamanho. Porque esse rolete aqui é da Malossa. Esse rolete aqui é o original da Burgum. Esse rolete aqui tem 11 gramas. E esse da Malossa ele tem apenas 9.1 gramas. É um rolete bem leve. É um rolete que aumenta muito a saída da moto. Então os roletes eles servem. Eu tenho para todas as motos também. E eles. Todas as scooters usam. Esse padrão de rolete aqui. Então depois eu vou fazer um vídeo explicando. Um pouquinho melhor para vocês aí. De como funciona. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Da explicação. Apesar de eu não ser muito técnico. Que eu sou um pouco enrolado também para falar. Caso vocês tenham qualquer dúvida. Deixem aí no comentário abaixo. Se inscreve no canal. Dá um like. Compartilha com os amigos esse vídeo aí. Para dar uma força. E qualquer peça que precisar também. A gente está à disposição aí na página do Facebook. Malossa Brasil. E também no nosso site. Que é malossa Brasil.com.br Beleza? Abraço galera. Valeu! Valeu!